Então é um mentiroso. Eu só menti sobre os meus pais pra te ajudar com os seus. E os outros alunos? Eram todos maiores, como você. Essa não é a questão. É isso que você faz? Um aluno por ano? Todo ano, não. E você veio atrás de mim. Ou já esqueceu? A gente tá se divertindo, Max. De onde veio toda essa moral, de repente? Peraí, Julian. Você sabe o que aconteceu? Não sei. Vamos. Estão cagando pra você. Até pode ser, mas aí fui eu que causei isso. Me solta!